A CIDADE NO BRASIL Tive o privilégio de fazer alguns concertos nessa linda cidade e conviver com essa cultura encantadora. No episódio de hoje, conhecemos o grande músico Hugo Rivas. Figura que leva adiante o violão dentro da linguagem do tango. Um orgulho, não? Para mim, estar aqui. Para mim, meu segundo país, não? Por a paixão que tenho por a música argentina. E poder tocar com esse capo, que é um músico incrível, não? Alguém que... É muito bonito ver uma pessoa que faz o que nasceu para ser. Esse é o caso de Hugo. E estamos aprendendo aqui, intercambiando Brasil-Argentina. Eu aprendendo do tango, assim como atento, não? Tocando, mais escutando que outra coisa para aprender. Claro. E eu o mesmo, quero aprender de ele. Que bom. É verdade. Bom, estamos aqui, agora, em uma radio de tango, assim que... Estavam fazendo algo... Estamos balbuceando. 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 Me gusta... Balbuceando como... No sei, quando você balbuce... O balbuceo me encanta. O bem que faz balbucear de vez em quando. Vamos ver a guitarra aqui. Dois segundos. Carra do Nunes. Ah, claro. Vamos ver a guitarra. Qual é a guitarra? Escute. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Música 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 Que tenha mais... Isso! Vai lá dentro, chico. Vai lá dentro. Mais, pode ir mais um pouquinho? Olá, está vendo? Está para ver um metal. É o Gardel. Esta... Mira, esse estilo de... Esta é a utilizada o Gardel. Firmá-la, mira. Utilizada por Carlos Gardel. Aqui está. Olha... Guitarrista. Jacarandata, Padre Pino Beto. Este personagem... Para vocês, Gardel... E Gardel é o número 1. Gardel, no canto. No tango. É o que inventou tudo. Tudo. Tudo o que se canta. Tirando os temas novos, assim. Depois os cantores voltaram a recrear... os tangos que Gardel havia feito. Tango, folclore, estilo. Porque vem também da milonga, não? Do folclore. Do folclore? Do folclore. Aqui está fazendo... Com gaucho. Sim, como gaucho. Seguro que aqui está tocando... Isto é um Chiripá ou uma bombacha? Um Chiripá. Um Chiripá. E olha que é tudo com guitarras. Isto é uma película, seguro. Isto é uma película. Isto não são seus guitarristas. Ah, são... Pode ser algum. Mas não está nem Barbieri, nem Ribeiro, nem Petorossi, nem Aguilar. Nenhum desses. Mas na película está. Porque cantava muito bem. Esse é o tema. Cantava muito bem. E era muito inteligente. Porque aqui não pegava bolillas. Aqui... Iba aos teatros e não pegava nada. Ah, sim? Claro. Iba aos teatros. Agora, 50 pessoas. 40 pessoas. E aí, matou. Toda a América. Até Estados Unidos já começou a fazer películas. E a vanguardia foi 1913. Se vocês verem as gravagens. 15 temas camperos. Em 1913, não. Em 1917. Porque aí foi o primeiro. Min Noche Triste. Em 1937 igual que Pedro Telefone. O samba. Em 1917. Justo a mesma fecha. E aí, aí. Em historial de Gardela. Põe 20 temas camperos. 3 triunfos. 4 estilos. 1 tango. 4 estilos. Em 1918. Van bajando los 2. 3 tangos. O tipo lo começou a ver. E o formato canción. Tango. Era vanguardia total. E de repente em 1922. 10 tangos. Já. Até que depois já é 1925. Já graba 30 tangos. E dois estilos. E um. Pero. Esa foi a. La secuencia. É impresionante ver isso. É. O que foi gravando por ano. E como o tango começa a subir. O tango canción. Porque o tango canción. Também nace com a industrialização. Sí. O sea. O disco sonoro. É muito interessante. Igual que Pedro Telefone. Viste. Era um machille. Sim. E a transformação a samba. Sim. Também. É todo um processo. Nós agora o tomamos como algo que está instalado. Exatamente. Mas foi um processo. Foi o inventor dos videoclips. Viste? Quando sai. Não sei. Não sei. Não sei. Não se inventou isso. Claro. Entende? Esos cortos. Muito bom. Olha aqui. Olha aqui. Oscar Alemão. Oscar Alemão. Segovia. Esse outro que é? E esse é o flaquito? O flaquito que é? Aí sim que vem. Esse não sei que vem. Pode ser Fleury de jovem, não? Ah, olha. Usa uma antiga casa Núñez. Segovia, não? André Segovia. Em 1942. Pulsando uma Núñez. Claro. E claro. Como nos van a... Esta casa eu acho que faz quantos mais? 60 anos? 70? Não. Este... Porque André Guasunha tem 100 anos. Sim? Agora eu vou perguntar. Tem muitos anos. Muitos anos, não? Sim. A ver. Muitos. Muitos. Maestro querido. Tantos dias. Como vai? Maestro querido. Já tenho que saludar porque... Vim com um capo. Sim, o vi. Chamandou Costa. Ves... Vos traes... Um gostado. Um gostado, por favor. Um gostado. Tudo bem. Tudo bem. Não sei. Tudo bem. Muito feliz de estar aqui. Ah, muito feliz. Bem-vindo. Bem-vindo. Como está, Francis? Como que dices? Que tal, Juan? Um gostoso. Esta é a casa dos músicos. Esta é a casa dos músicos, le digo yo. Sim. Acá... Lo usan como paseo, como de compra, pero... Historia. A medio metro te dejan o pelo parado. Mirá. Olá. Mi amigo se llama... Janel. Lucio Janel. Lucio Janel. E me viene a verse. Lucio Janel. Ah, muito bem. Mi maestro. Ele é Lucio também. Ah, sim? Sim. Vos, eu digo que sos... Entre os melhores do mundo. Não. Sim, sem dúvida. Sim, sim. De o nosso mundo, pelo menos. Não. Porque há muitos. Muito bonito. Sim. E no tango? E no tango? Vos, papito. E eu digo, vou levar ele a Fendonowska. Por supuesto. E... Para saber, assim. Você tem algo para impressionar? Sim. A guitarra que... A melhor, hein? Tomá. Já tem ela lá. Uh, olha lá. Ah, olha lá. Bem curtas. Isso é bom para as tapas, não? Que as rayas sejam bem... Cuanto mais curtas, mais curtas, mais propriedades harmônicas vão encontrar. E é mais caro a tapa também. Sim, também. Estas são tapas boas. São abetos canadenses. Sim, sim, sim. E este é o Jacarandá de Índia. Não há como o de Bahia, mas o Bahia já não há por nenhum lado, porque é uma madeira extinguida. E é prohibida. Exatamente. Ou seja, se baixás em algum aeroporto com uma guitarra de Jacarandá de Bahia, que tem a lo mejor a etiqueta 2005, 2006, te la poden sacar. Sim. Por quê? Porque é uma madeira que está considerada extinguida e prohibida. Ah. Ou seja, se a guitarra é 1920, não tem problema. Mas não sei quando apareceu essa lei que se prohibia já. O uso total, acho que foi a partir do ano 80 e pico. Uma guitarra que supera o ano 85. Ela é incauta. Sim, sim. França, sim, sim. Onde tem que parar? Vamos clicar. Vamos clicar. Se tudo mais. Quem voa nada? Não, é. Muito agrada. A e-nade da rua. millise, é a arde da rua. Onde? Depois da visita à casa Nunes, Hugo me convidou para bater um papo sobre o violão do tango. De maneira muito generosa e informal, ele começou a me mostrar alguns dos segredos dessa linda escola. A CIDADE NO BRASIL 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 Algo Música 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 Mira lo que hace esto, mira ahora, mira, mira Música 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 Claro! Se me seguirá na carregada! Se me seguirá na carregada! Se subir! Vamos! Mas não é um braço! Que bom! Aqui! 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 O que queriam nesse lugar? Eu começava a falar da peluqueria, pode ser... Me cortava o pelo do outro lado... Claro! Me empiezo a falar, viste? De qualquer coisa pode saltar! Também na conversa... Na música... Na cena de uma mulher que se perdeu... Se conta qualquer coisa! Coisas personales! Coisas personales que eu não quero ouvir, não as perguntas! E me as perguntas, então me dizem... Claro! Como que se relaxam, viste? Sim! É uma terapia! É uma terapia! Sim! 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 Não há nenhuma dúvida! Aqui está meio desparejo, hein? Sim! Na parte de frente... Olha que grande! Te cortou na pelea 51! Não é um porra! É um porra! É um porra! É um porra! Sim! Só que me faça um porra! É um porra! É um porra! Que acaba por prender nas amas dientes de amor E está prolijo, veis? Te veo... Chavandu! Veis? Perfeito! Veis? Está bem! Mira! Ah, te sorprendi, eh? Rapaz! Te sorprendi? Vamos abrir uma em Brasil! Ah! Abrimos uma em Brasil! E tocamos a guitarra? Isso! Perfeito! Obrigado! Está bom! Está bom! Está bom! Muito bom! Que lindo, eh? Muito bom! Quanto? Trezentos? Depois desse dia incrível, tive o privilégio de convidar Hugo para participar do meu concerto no Torquato Tasso, clube de tradição tangueira em Buenos Aires. 해야, nos dá. L calming. L campsite atéEs Halfway. Ening? Seja aqui no喬ita né-te-te cents e depois? Ena e saudade. Eia! Aqui fica mais uma das histórias do violão. Privilégio de conhecer gente tão talentosa e querida através do idioma universal da música. Legenda por Sônia Ruberti